E aí meu mano e minha maninha tudo bem com vocês sejam muito bem vindos a mais uma edição dos melhores aplicativos da semana e dessa vez a de número 69 mais uma edição muito legal e para vocês espero que vocês gostem como de costume já vai colar um dedo no like para ajudar o mano colocando links na descrição e vem comigo no primeiro app e o primeiro app dessa lista permite a você assistir seus vídeos favoritos enquanto faz outras tarefas Olha só aqui na sua Play Store e você vai digitar por flutube exatamente esse beleza baixou abriu e ele vai abrir dessa forma exatamente como no YouTube Olha só agora basta escolher seu vídeo favorito apertar o play que ele já vai aparecer aqui na sua tela flutuando Olha só que bacana e com isso você consegue fazer de movimentar e deixar onde você quiser para fazer outras tarefas tranquilamente é mas se mesmo assim estiver atrapalhando por conta do tamanho você também tem opção de diminuir ou aumentar e deixar do tamanho que você desejar Olha só que bacana né meu mano minha maninha e esse próximo app é simplesmente sensacional com ele você tem uma visão noturna mesmo em lugares totalmente sem sem luz Olha que bacana e dessa vez na sua app Store você vai digitar por night e é exatamente esse beleza baixou abriu e ele já abre dessa forma com a câmera de visão noturna porém como vocês podem perceber aqui está totalmente iluminado mas agora eu vou desligar todas as luzes e vocês vão ver que que ele funciona de verdade Olha só E olha que legal galera agora temos apenas uma luz ligada mas eu também vou desligar para ver como vai ficar E olha que incrível galera está totalmente escuro aqui mesmo assim você consegue ver com a visão noturna que ele te dá é claro não é uma visão perfeita e limpa porém você consegue ver tudo que está ao seu redor sensacional né meu mano minha maninha funciona de verdade pena que está disponível apenas para iPhone porém logo logo chegará para Android também beleza meu mano minha maninha e antes do próximo app eu preciso convidar você a se inscrever nesse canal pois é que toda semana são três vídeos com muita dica legal de tecnologia aplicativos e tutorial que ajudam a facilitar o seu dia a dia tanto para seu iPhone quanto para seu Android e olha só se você também tem alguma sugestão de aplicativo comenta aqui embaixo ou corre lá no nosso Instagram do seu aplicativo pode aparecer numa próxima edição beleza e o terceiro app da nossa lista facilita muito a sua vida na hora de passar a senha do wi-fi para seus amigos ele também te ajuda a não esquecer a sua senha Olha só aqui na sua app Store ou na sua Play Store você vai digitar por share me wi-fi exatamente esse beleza baixou abriu e ele vai abrir dessa forma aqui te mostrando os dois campos para você digitar o nome da sua rede uma porta e a senha do seu wi-fi depois disso basta escolher uma dessas três opções eu aconselho você deixar em WPA pois fica bem mais segura feito isso você clica aqui em salvar e já aparece a sua rede criada aqui em cima Olha só clica novamente e pronto já foi criado o seu QR Code com a senha do seu wi-fi agora você tem a opção de fazer o que você quiser você quiser imprimir para colocar onde você quiser na sua casa mandar fazer adesivos mas clicando aqui em cima ele também te oferece várias opções de compartilhamento beleza meu mano e minha maninha e na quarta posição mais um app sensacional capaz de detectar qualquer tipo de metal Olha só aqui na sua Play Store você vai digitar por detetor de metais exatamente esse beleza baixou abriu e ele vai abrir e dessa forma aqui te mostrando o marcador de frequências Olha só que bacana e o Hélito como funciona toda vez que você aproxima de algum metal essa barrinha enche e aumenta também a frequência aqui os números como vocês podem perceber aqui beleza Olha só eu vou dar exemplo aqui eu vou pegar o iPhone que contém metal para a gente fazer o teste para ver se funciona realmente vamos lá e olha só galera como vocês podem perceber funciona de verdade e ele também emite um alarme bem forte Olha só que legal né olha só eu vou pegar esse objeto aqui que não contém metal somente plástico e olha só galera como vocês podem perceber realmente não funciona não apita como vocês podem ver né mas vamos fazer mais um teste vamos pegar aqui outro objeto de metal para ver se realmente vai apitar de novo e olha só galera como vocês podem perceber apitou novamente então funciona de verdade somente com metais beleza meu mano e olha só minha mania é sensacional esse aplicativo galera e o quinto e último app da nossa lista é para você que gosta de fazer couve de músicas ou até mesmo para você que já é músico profissional Olha só aqui na sua app Store ou na sua Play Store você vai digitar por cover app exatamente esse beleza baixou abriu e assim que você baixar e abrir ele vai pedir para você cadastrar uma conta e logo em seguida ele vai abrir e dessa forma clicando aqui na lupa de pesquisa você pode buscar pela sua música favorita ou seu artista favorito Olha que legal mas voltando aqui ele te oferece vários artistas e músicas para você escolher caso você queira desceu mais um pouco já aparece as categorias aqui para vocês olha só forró sertanejo MPB pagode rock gospel entre outros eu vou clicar aqui em sertanejo só para dar exemplo e aqui já aparece vários cantores como vocês podem ver eu vou clicar na primeira opção mesmo de Bruno e Marrone para dar exemplo e aqui já aparece algumas músicas por conta da versão gratuita tá bom galera ele já te limita um pouco ali mas mesmo assim vale muito a pena eu vou clicar na primeira aqui e já aparece todos os instrumentos aqui separados como vocês podem ver você pode mexer em qualquer um tá bom aqui galera além de silenciar qualquer instrumento você também pode mexer nas notas entre outras opções como diminuir o volume de cada instrumento caso você queira isso aqui é bem legal eu vou clicar aqui no play mas é claro vou diminuir o volume por conta dos direitos autorais então vamos lá digamos que eu queira tirar o vocal e deixar somente os instrumentos Olha só eu consigo que bacana né e caso eu queira tirar algum instrumento também eu consigo basta clicar aqui em bateria por exemplo olha só já fechou como vocês podem ver e com isso eu consigo deixar ou tirar tudo que eu quiser para cantar ou tocar qualquer instrumento galera esse app é sensacional vale muito a pena principalmente para você que já é músico profissional ou até mesmo para você queira fazer algum cover e cantar sem algum instrumento sem o vocal o que você quiser beleza meu mano e minha maninha e essa foi mais uma lista da semana se você gostou já cola o dedo no like para ajudar o seu nome comenta aqui embaixo qual aplicativo que você mais gostou ou se você já conhecia algum desses aplicativos não se esqueça também de se inscrever no nosso canal e ativar todas as notificações e valeu e até o próximo vídeo